As novas viaturas ganharam computador de bordo e reforço no xadrez. Os 128 veículos, inclusive as motocicletas, foram entregues simbolicamente pelo governador Eduardo Campos aos líderes comunitários das 15 localidades beneficiadas no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Petrolina. O reforço vai atender principalmente ao programa Polícia Amiga. É um programa voltado ao policiamento comunitário em áreas onde a gente tem indicadores mais fortes de violência. A aquisição das viaturas é resultado de um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança. R$ 2,3 milhões foram investidos na ampliação. Dentre os veículos da frota, destaque para este ônibus, destinado ao programa Resgatando Cidadania. O veículo de atendimento itinerante é adaptado para pessoas com problemas de locomoção e possui compartimentos para emissão de documentos e estúdio fotográfico. E essa equipe faz a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a certidão do nascimento. Trabalha conosco também a Defensoria Pública, a Secretaria de Direitos Humanos e o ônibus também vai servir para outros programas do próprio governo do Estado, como o Chapéu de Palha, o Toda Pernambucana Sem Documento. Enfim, é um equipamento público de grande utilidade, principalmente para aqueles mais carentes.